oi eu acho que tá aqui em cima então tá amanhã tá amanhã tá bom tá bom é uma música de roncos, é massa esqueceram o tripé esqueceram o tripé, peguei esse meu tripé aqui não é aquelas coisa não mas ele tá meio rinzinho, e essa coisa aqui é de Lucas, eu tenho uns 3Ds parece Galera, a gente tá descendo aqui agora, eu tô aqui na casa de Lucas, tá? Calma, calma, calma você aí Aqui meu rosto deve tá marcado aqui com quadradinho, é porque eu tava com bandeira aqui, tá? E deve tá estranha essa porta aqui E também, pra quem não sabe, eu tô com essas manchas aqui, ó, aqui e aqui Porque eu me queimei, tá? Aí faz tempo já, eu acho que vai fazer um mês já e essa merda aqui não sai Tava pior, mas graças a Deus tá melhorzinho Olha lá pra cima Olha o que? Hoje a gente vai gravar uma reportagem pro canal de Lucas, tá? Reportagem Reportagem, entrevista Ah, para aí, para aí, a camisa, olha pra camisa dele, véi Caramba, e tem aqui atrás ainda, nas redes sociais dele E aí galera, beleza, mano, é o seguinte Esse aqui eu entrei no canal de fã do Fantasys Porque nós estamos indo agora lá pro Shopping Pátio Olinda Depois fala que eu falo baixo, né? E eu vou gravar uma entrevista pro meu canal, sabe? Então, pra vocês verem essa entrevista, vai lá no meu canal Lucas Pronat Então, é nóis falou, hein? Toma, que é teu Então, agora deixa eu começar meu vídeo Galera, vocês devem estar entendendo nada agora Primeiro, a gente, eu e Lucas, foi pro Pátio Olinda Pedir permissão as caras lá pra começar pra gravar A gente foi primeiro na G3 Aí depois mandaram a gente em outra sala, em outra sala A gente foi lá na gerência, não foi? Foi lá em cima Aí a gente foi falar com os marketing lá Aí eles mandaram... Aí eles disseram pra gente Mandar um e-mail lá Ah, tô esperado, tô pedindo pra deixar o like Aí eles pediram pra gente mandar um e-mail lá Primeiro tem que mandar um e-mail pra eles confirmar e tal Se a gente pode ter permissão pra gravar Aí a gente ficou meio morgado, a gente não gravou no Shopping A gente gravou lá fora, mas foi uma entrevista pro canal de Lucas Talvez tá aparecendo, tá aí na descrição Porque eu vou postar esse vlog primeiro, talvez, não sei Aí foi legal, foi A entrevista, eu gostei pra caramba a entrevista pro canal dele Foi demais, foi muito top Eu fiquei triste porque não deu pra gravar meu vlog Mas agora a gente vai fazer tudo pra gravar esse vlog Olha onde é que tem um negócio no meu canal aqui, sacaçou? Ah, no prédio dele Ah, é nóis Ainda bem que ninguém vai saber onde ele mora Porque tá tudo escuro atrás Quando eu tava só tava dormindo no meu rosto Moral, a gente tá cansado, tô gravando A gente saiu, de que hora? A gente saiu daqui, de que horas? Foi de 3 horas 2 horas mais ou menos E voltou agora, deve ser umas 9 horas Caramba O que a gente não faz por vocês Então deixa o seu like É muito importante você deixar o seu like Se inscreve no canal Porque é muito complicado fazer isso, véi A gente voltou aqui cansado agora Mas foi muito top Mas foi muito legal E meu vlog não deu, né? A gente vai agora tentar gravar esse vlog agora Véi, deixa eu falar um vlog aqui pra vocês, viu? Meu coração mesmo A gente se esforça mesmo Eu me esforço bastante e tal Pra criar um conteúdo Pra criar uma pauta pra vocês Tipo, mano, na moral Melhor coisa Enfim, não vou chorar não Mas enfim Melhor coisa do mundo, véi Tipo, a gente vê A gente ouvir de pessoas que a gente entrevistou Um parabéns Um... Enfim, véi Elogios top, tá ligado? Véi, todo esforço vale a pena Vocês são demais Sério Valeu Fui A gente chegou aqui agora Na casa de luz E daqui a gente talvez vá Pra praça Em Mínio Russo Mas não vai ser o nome Praça de Mínio Russo Não, o vlog não O vlog talvez seja Conhecendo pessoas Eu quero Eu tô com medo Porque de noite e tal Mas eu vou chegar na galera E falar Olha, eu tô gravando vlog aqui Chega aqui, não sei o que Talvez Eu não sei bem Eu não sei nem se eu vou continuar com esse vlog Hoje ainda Ou se eu vou continuar amanhã Mas olha aqui Os equipamentos de gravações Tudo bom com vocês? Tudo bom? É nóis É o LED É o tripé aqui Quebrou E sou eu Tô muito feliz De ficar de vocês Galera Tô aqui saindo aqui Da casa de Lucas, tá? A gente tava Descansando e tal Comendo os coisas Os coisas e café Me entalei Tá meio esquisito também Pera aí Calma, calma, calma Pró de cima, pró de cima Pró de cima Vem, então Galera, é o seguinte Tá muito esquisito hoje Tô cansado Carlinhos também Eu achei melhor Eu tava falando pra ele Falou, é nóis Tudo fã lá atrás É tudo fã Ah, é Opa, beleza Vou te gravar Vai dar pra ver tudo certinho E galera, a gente vai lá Pra Praça do U Talvez agora Pra gravar Ou então Eu continuo esse vlog amanhã Mas eu quero muito Graver esse vlog Galera, é Eu tô indo pra casa agora, tá? Porque já é umas 10 horas E eu não vou pular de lá Porque é muito esquisito Tem muito maloqueiro E amanhã eu vou continuar meu vlog Porque ficou estranho esse vlog aqui Mas vocês vão entender O que é que tá acontecendo Então eu tô indo pra casa aqui agora Amanhã eu continuo Galera Tô aqui no outro dia, né? É, que pra vocês é o mesmo dia Mas pra mim é outro dia Porque eu gravei ontem aquela parte E agora eu tô gravando hoje Eu tô aqui com a fase da minha escola ainda Que eu acabei de largar Eu queria gravar lá na escola Com o Lucas Mas ele não veio hoje E é prova Eu não sei porque ele tá faltando Mas esse vlog aqui tá muito estranho Eu tô achando muito estranho ele Porque primeiro Eu nem comecei a minha intro Quem começou foi o Lucas que falou E eu nem falei a minha intro E também hoje Eu vou inventar várias coisas nesse vlog aqui Eu vou conversar com vocês também Vou pedir uma coisa pra vocês também E eu queria falar pra vocês aqui Pra vocês comentarem aí embaixo Perguntas Façam perguntas pra mim aí embaixo Por favor, façam perguntas Eu preciso que vocês façam perguntas aí embaixo Porque eu vou gravar um vídeo respondendo Eu vou fazer um vídeo respondendo todas as perguntas Então perguntem alguma coisa aí embaixo Aí nos comentários Deixa o like aí e se inscreve no canal Porque esse vídeo aqui tá muito estranho É diferente É uma coisa diferente Mas eu tô aqui na casa da minha mãe E eu larguei né Como eu disse a vocês E daqui a pouco eu vou pra casa Eu não vou gravar muito por aqui tá Mas eu tenho uma coisa aqui Que eu queria mostrar pra vocês Olha Pra isso Fantasias Carlinhos Que é meu nome né E aqui tem O nome da minha irmã Amandinha Po E um coração ali E FPM Que é Fumosos Puxadores Tem Maranguá Eu não sei porque ela colocou isso Isso aqui é na minha casa tá Eu não vou mostrar a rua Porque eu não quero que vocês saibam Onde eu moro Mas é isso Tô indo pra casa aqui agora né Eu não vou gravar muito por aqui Como eu disse Eu não quero que vocês saibam Onde eu moro né Porque senão vai vir uns inscritos aqui na porta E chega lá E eu vejo que eu vou gravar Talvez eu vou pra praça Não sei Eu queria gravar com o Lucas Mas eu não sei onde ele tá Parece que ele tá em casa E daqui a pouco eu volto tá galera Até já Galera Eu tô chegando aqui em casa E eu vou me arrumar talvez E lá pras duas horas Eu saia pra praça do 1 Já é meio dia eu acho Meio dia e meia Alguma coisa assim E daqui a pouco eu vou pra praça do 1 Eu não posso gravar né E galera Galera eu tava aqui fazendo agora A capa do meu vídeo E olha lá velho Olha como ficou Eu gostei Ficou bem da hora a capa O nome é que vlog Difícil E olha pra minha cara Olha pra minha cara Mas ficou legal Eu gostei dessa capa Mas o vídeo vai sair lá pras 3 horas né Galera Eu voltei aqui né E eu tô aqui com o Lucas E eu Bom dia galera Bom dia Como eu disse a vocês Eu vou aqui na praça do óleo tá É milho russa aqui Olha praça da porra É praça do óleo É conhecido como praça do óleo É praça milho russa Fica bonitinho Aí Eu vou gravar aqui um vlog diferente Como eu disse a vocês Esse vlog aqui tá muito estranho E hoje eu quero mais conversar com vocês E tal E com o meu amigo louco Com a camisa do Brasil E é isso Vou atrás daqui a pista E galera Tô aqui indo comprar risoli aqui agora Diga aí A gente vai comprar risoli aqui Nessa barraca aqui Vou começar o que? Galera A gente acabou de comer risoli aqui Diga aí Risoli não É enroladinho Enroladinho Eu falo risoli E eu enrolado Tá parecendo que a gente comeu Menino enrolado As plantas aqui ó E agora a gente vai lá Na casa do meu amigo Jonathan Eu até pareço um youtuber né Falando aqui com a câmera sozinho Será? A gente vai aqui na casa de Jonathan Chama ele Beleza A gente tá chegando aqui Na praia de Jonathan A gente tá aqui chegando Na praia de Jonathan Aqui a casa dele Jonathan Oi Sei lá Chama ele aí John Oi John Tem que voltar de novo É Pelo jeito de Jonathan não tá aqui Porque Jonathan mal fica em casa Porque ninguém fica em casa Vamos sair por aqui mesmo Não é por aí É Quase ninguém fica na casa de Jonathan Porque a mãe dele trabalha A mãe dele trabalha Ele só fica só na rua Tá ligado Na casa dos amigos e tal Porque não tem nem o que fazer Na casa dele Não tem nem internet Galera A gente chegou aqui O que? Bora, bora, bora Bora, bora Pra onde eu vou? Galera é o seguinte A gente meio que invadiu Porque a gente conhece agora Uma galera que mora aqui E a gente meio que invadiu Um condomínio Entendeu? Entrou sem permissão Enfim A gente vai ali na quadra agora Mostra a quadra A gente vai tentar fazer Falar com eles Pra fazer o desafio Do que? Traveção Não vou não Vou não Eu vou fazer por três câmeras Ah Tem um pirralê Que é da sala Carregue a câmera Você faz pro seu canal Beleza? É, é, é É vlogger Faz parte do vlogger Tá, beleza Eu não conheço ninguém Por aqui A única pessoa que conhece Por aqui é minha ex Que mora por aqui Eu não vou dizer Onde é essa tenda Porque é muita tenda Existe muita tenda É uma tenda É uma tenda É verdade Tem uma galerinha aqui jogando Ele quer de estar Se está no travessão Vai lá Para ele Olha lá Travessou Mas tem que ser Travado de cima Eu falei Travado Então vai Ah Tá E aí Quem vai Não vai acertar não Eu quero ver se ele vai acertar Que data Acertou Pode azul Quase Galera Que você está sabendo acertar Cadê o jogador Vocês estão jogando aqui Cadê a bola Deu caramba Ei Pode perder essa cena não Na câmera Deu uma bolada na câmera Eu vou andar por aqui Mas eu quero ver Esses negócios aqui Como é Essa tenda aqui é legal Talvez eu moro aqui Não sei Vá Acerte É né Não sabe não Eu quero ver esses negócios aqui Eu quero ver esses brinquedos aqui Isso aqui ó Não é brinquedo Mas por exercício A pessoa começa a ficar assim ó Isso aqui me lembra Essas coisas aqui Me lembra o meu vídeo Que eu gravei com o Samuel Lá na Vila Olímpia Se você não viu Vai estar aparecendo um card aqui em cima agora Vai lá ver esse vídeo Que esse vídeo ficou muito bom E o canal de Lucas Vai estar aí na descrição desse vídeo E a gente vai andar mais por aqui Eu quero ver esses negócios aqui Essas coisas Não pode ir pra lá eu acho Acho que não pode ir pra lá A gente está entrando aqui agora Em um spread aqui E já deve estar escuro né Deixa eu ver É Tá ficando de noite já Vai aonde? Deixa eu fazer o que aqui meu irmão Galera a gente agora está andando aqui Já está escurecendo já Eu vou sentar aqui Eita caramba Para inventar a música aqui da lanterna Não tem a lanterna E galera Eu queria pedir pra vocês aqui nesse vídeo Comenta aí embaixo Perguntas Pera aí pô Perguntas Pronto Melhor É produção meu filho Vai A produção está filmando pra lá E pra cima Vai Tá de boa Vai E galera Comenta aí perguntas tá Qualquer coisa Comenta a pergunta Que eu vou gravar um vídeo No próximo vídeo talvez Respondendo todas as perguntas Vai ter nenhuma Vai ter nenhuma Vai ter um bocado Porque a galera fiel A galera responde Entendeu? Mas é isso aí né E também eu queria falar pra vocês Que meu canal Quando meu canal ficar Mais um pouquinho famoso Já famoso com o nome Fantasys Eu vou tirar o 07 E vou deixar minúsculo Porque está Fantasys 07 E tá maiúsculo Galera Daqui a pouco só tem um F Daqui a pouco só tem um F É Que eu já diminui o meu canal Era gigantão o nome Eu ainda vou fazer um vídeo Explicando Vou fazer um livro Tem dado tempo aí Qual o nome que tinha? Qual era o nome que era? Que era? Eita Que era Carlos Brasil Games TV O mais de coisas Era assim Aí depois Aí depois ficou Carlinhos Brasil Aí depois ficou Fantasy Craft 07 Aí ficou Fantasys 07 Aí eu vou tirar o 07 Aí vai ficar só Fantasys Aí depois eu acho que vou tirar o Antas Vai ficar só o F E é isso aí Aí depois eu vou pagar o canal Não vai ter mais Colocar um ponto lá E é isso aí É porque eu... Tá bom aí de rir aqui o piado Tem que ver que só tem um F É isso aí É produção Vai É produção E galera É, bora andar A gente veio aqui nessa tenda Que eu não sei pra quê Já tava tudo vendido já Queria morar aqui Bandeira do YouTube Galera Quero avisar vocês Que tenda não é o nome do condomínio não Entendeu? O tenda é a construtora Mas tudo bem Eu não sei Tem lá Tem com isso aqui como tenda Sabe que era tudo feito de uma cabana, tá ligado? Por que tá fumando palo lá, viu? Vai bora-se bora? Tá, vai-se bora Que idioma Galera É, a gente veio aqui na Praça do Óleo A gente voltou aqui Pra ver o que tinha Mas nunca tem nada pra fazer aqui, né? Só quando tem uma galera que a gente conhece Não O condomínio foi massa É, o condomínio foi massa Nasce aqui na Praça do Óleo Praça Emílio Roussel Ele fala Emílio Roussel Não tem muita coisa pra fazer não Quando a pessoa não tem Não tem nenhum amigo por aqui Esse amigo tu nem deve estar em casa, né? Só a gente que tá aqui na praça E eu sou amigo dele não, tá ligado? É, é E é isso Vou acabar esse vlog aqui Os pirra andando de skate Os pirra estão ali, ó Andando de skate E galera Eu vou finalizar esse vlog por aqui, né? Porque esse vlog aqui ficou muito complicado E tá chovendo já Vamos olhar a câmera Produção, produção Melhorou Merda Eu vou finalizar esse vlog aqui, galera Então deixa seu like aí Se inscreve no canal É muito importante Se inscreve no canal de Lucas Vai estar aí na descrição Lucasplaneta Lucasplaneta Se inscreve lá Lucasplaneta E é isso, galera Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até a próxima quinta-feira, né? Falou E é isso aí O vlog vai ser Esse vlog aqui É muito estranho, velho Amanhã eu faço a capa desse vídeo E é isso Forte abraço Valeu, falou aí Tchau Tchau Qual que é a picheca? Ah, não dá Valeu, falou aí Tchau